Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, e sim, meus jovens, hoje irei mais uma vez falar aquela frase incrível das últimas semanas. Mais um novo MMORPG aparecendo aí, que pode ser lançado inclusive já agora no final de 2023. Ah, chique! Let it go again! E o nome desse é Zenonia Chronobreaker. A verdade é que o assunto sobre esse jogo já estava rolando pela internet há algum tempo, mas nós tínhamos pouquíssimas informações sobre ele. Até então nós tínhamos apenas um trailer que mostrava algumas cenas de evolução dos jogos antigos dessa série, que a gente já vai falar sobre eles já já, e algumas imagens aleatórias que podiam ser do jogo. Então eu esperei um pouco mais, né, até alguma informação real sair sobre o game, e agora nós temos um novo trailer que mostra de fato imagens do jogo em si. E aí sim, já dá pra gente conversar um pouco mais sobre ele. Antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, um muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, vocês que apoiam como membros recebem esses emotes exclusivos, que vocês podem utilizar em qualquer lugar do YouTube, e também esse ícone especial do lado do nome de vocês, quando vocês comentam aqui no canal também. Tem planos aí a partir de R$2, todos eles são muito bem-vindos, e eu agradeço vocês profundamente. Agora sim, vamos nessa. Pois bem, Zenonia é uma série de jogos de RPG de ação desenvolvida pela empresa coreana Game Devil. A série foi lançada em 2009 para dispositivos móveis e OS, e posteriormente para Android também. Pra vocês terem uma ideia, desde 2009 nós temos o lançamento do Zenonia, Zenonia 2, 3, Zenonia 4, o Zenonia S, Rifts in Time, e Zenonia 5, Will of Destiny. Por esses jogos passaram mais de 63 milhões de jogadores, então como vocês podem perceber, é uma série que já tem uma certa fama, principalmente lá pro lado da Ásia. E é em cima dessa série de jogos que Zenonia Chronobreaker irá surgir, só que não mais na mão da Game Devil, e sim da Come To Us, a mesma empresa que desenvolveu o Summoner's Wars. A Come To Us, que não é boba nem nada, absorveu aí a Game Devil e ganhou os direitos de publicar daqui pra frente a série Zenonia. Eu sinceramente não sei o quão famosa é a série Zenonia aqui no Ocidente, principalmente por ela passear apenas dentro do cenário dos jogos mobile. Mas as poucas informações que nós temos sobre o Zenonian revelam que ele vai ter algum tipo de sistema de viagem no tempo, ou de viagem entre dimensões, que vai misturar as histórias dos outros títulos do Zenonia. Os jogadores poderão interagir não só com as histórias, mas também com personagens das outras séries dessa franquia. É tipo como se a gente tivesse um lançamento de Final Fantasy que permitisse que você viajasse no tempo ou atravessasse dimensões pra interagir com os outros personagens das outras séries do próprio Final Fantasy. É uma ideia muito boa, que vai valorizar muito o jogo pra quem já conhece a série, e eu acho que pra quem não conhece também vai ser uma parada muito divertida. Até porque a série Zenonia também é muito conhecida por ter uma história realmente muito cativante e personagens também muito cativantes. Além disso, já foi revelado também que o Zenonia Chronobreaker vai apresentar um mundo aberto, com variações climáticas e atividades diversas pros jogadores dentro desse mapa. O que inclui, além da exploração padrão, raids, chefes mundiais e um sistema de life skills também. Eles já falaram que o jogo vai ter arena PVP e que também vai ter guerras entre servidores acontecendo. Então nós já temos aqui uma confirmação que o jogo vai ter atividades PVE e PVP também. Com relação às plataformas, ao que tudo indica, o Zenonia Chronobreaker vai ser um jogo multiplataforma. É, mais um deles, né? Como é da Come To Us, muito provavelmente ele vai ter uma versão mobile e uma versão PC. Pra consoles, eu já não tenho certeza. E pra deixar você com a puguinha mais atrás da orelha ainda, existe a possibilidade do Zenonia Chronobreaker vir vinculado a blockchain, ou seja, ser um jogo com play to earn. Mas, sinceramente, eu achei informações bem enevoadas sobre esse tópico aí do play to earn, então eu não sei se isso realmente vai acontecer ou não. A gente vai ter que aguardar informações mais concretas sobre isso. E pegando o gancho aqui que nós estamos falando de jogos play to earn, deixa eu falar um pouco sobre a Snack Club, que definitivamente deve ser uma das maiores comunidades de gamers aqui focados nesse tópico de play to earn e também de jogos multiplayer de forma geral. E tá aqui uma dica que você pode aproveitar sem gastar nenhum centavo. Na Snack Club você tem uma comunidade com mais de 48 mil pessoas no Discord, divididas em comunidades extremamente organizadas. Então, se você tá procurando novas pessoas pra jogar junto, seja nos jogos play to earn ou em qualquer outro jogo multiplayer que você tá agora, FPS, MMORPG, muito provavelmente você vai encontrar essas pessoas lá no Discord da Snack. Você só precisa entrar no Discord, pegar o cargo do jogo que você tem interesse e começar a trocar ideia com as pessoas, seja por chat de voz ou por chat de texto. E o mais da hora é que a Snack, além de abraçar todas essas comunidades, também as apoia com eventos, sorteios, apoia os eventos que a comunidade organiza. Eles, inclusive, são patrocinadores do meu torneio no Black Desert, o Clube da Luta. Então, além de você ter acesso a esse monte de pessoas que você pode conhecer pra fazer novas amizades e jogar junto, você também pode só de estar ali, participar de sorteios e ganhar premiações nos jogos que você já curte jogar. E tudo que você tem que fazer é clicar no link que tá aqui e entrar no Discord da Snack. Pronto, mais nada. Aproveita. No vídeo que vocês estão vendo agora, no fundo, repetidamente, nós temos algumas imagens do game, mas não são, de fato, gameplays que a gente pode avaliar. Parece aquelas cenas padrões de CG que são feitas dentro do próprio jogo, utilizando o gráfico do próprio jogo. O que é algo muito comum nos dias de hoje. E se for esse mesmo o caso, que de fato parece ser, nós conseguimos ver aqui que o jogo vai ter essa temática mais anime, né? Como uma porrada de jogo que a gente já conhece aqui, Tower of Fantasy, Genshin, Watering Waves e por aí vai. Contudo, dá pra ver que eles têm um estilo artístico diferente da maioria dos jogos do mercado. Eu acho que diferente de todos, na verdade. Algo que eu só tinha visto acontecer no Blue Protocol, por exemplo. O Blue Protocol, ó, consegui falar certinho agora. Ele tem um estilo de anime também, mas é um estilo que o difere de todos os outros do mercado, né? Você olha pro Blue e fala, beleza, isso aqui é Blue Protocol, é diferente de todo o resto. O que não acaba acontecendo todas as vezes, né? Muitas pessoas acabam se confundindo quando veem o Tower of Fantasy, o Genshin, o Watering Waves, o Star Rail. Tudo parece muito igual, né? Então você acaba se confundindo. Então você ter um estilo artístico diferente, mesmo seguindo a linha do anime, é algo interessante pro jogo. E se esse estilo que tá sendo apresentado aqui no vídeo do Zenonia se prolongar pro gameplay, de fato, vai ser um ponto muito positivo pra ele. Ao que tudo indica, o jogo também deve seguir uma linha de combate mais action, que deve se assemelhar muito ao que a gente já conhece no mercado. Sinceramente, eu não esperaria grandes inovações nesse aspecto, pelo menos dentro do game. Especialmente por ele ser um jogo multiplataforma que vai ter pra celular com certeza, né? A matéria que eu vi no site MMO Culture fala que a Come To Us já se manifestou dizendo que pretende lançar o jogo entre abril e junho de 2023, o que é meio que agora, né? Praticamente não parece que tá se concretizando. Em outro site, eles falaram que a Come To Us tinha dito que lançaria o jogo no segundo semestre de 2023, mas eu não consegui achar nenhuma nota oficial mesmo da própria Come To Us falando sobre o lançamento do jogo. Então, eu não sei se de fato ele chega em 2023, mas os boatos, né? Estão dizendo que sim. Por enquanto, é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Zenonia Chronobreaker. Não é muita coisa, mas é um pouquinho pra gente pelo menos estabelecer esse vídeo inicial falando sobre o game. E é óbvio que qualquer novidade que saia sobre esse game, você vai encontrar aqui com certeza. Então já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder esse vídeo quando ele for lançado e os outros também aí sobre esse universo dos MMORPGs. Deixa aí nos comentários também o que você achou do vídeo que foi apresentado, apesar de ser apenas um CG, né? Vamos colocar assim. Eu achei o estilo artístico muito bonito e bem diferenciado, mas o que você achou? Achou realmente diferenciado? Não sentiu diferença nenhuma? Pra você tá tudo igual também? Deixa aí nos comentários que eu quero saber os pensamentos de vocês. Interaja com esse vídeo da forma que você puder. Dá like, comenta, compartilha. Qualquer coisa é válida e ajuda demais com que esse vídeo se propague mais ainda pela internet. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, principalmente o canal de Reacts e Cortes, que eu tenho postado vídeo todos os dias com coisas que vêm da live, interessantes, que muitas vezes ficavam apenas na live. Agora você pode acompanhar tudo isso lá no canal de Cortes. Tem vídeo todo dia. Vai tá muito da hora, tá divertido. O link vai tá na descrição pra você aí. E não deixe de me seguir também no Insta. Se você quiser mandar uma mensagem, um oi, mandar um videozinho, alguma sugestão de vídeo, pode mandar por lá que eu respondo todo mundo. O link vai tá na descrição. Você pode acompanhar também o meu legado como um gamer, Pseudo Maromba. E por enquanto é isso. A gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês, meus jovens. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho